Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, pastora Renata, anota tudo aí, Rê. Pois envia lá no nosso grupo. Oi, Maria Cecília. Oi, Tiago Henrique. Olha, gente, temos Thaís Bandeira. Oi, Thaís, tudo bem? Ei, Juarez. Juarez, 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 tudo bem? Vou esperar só mais um minutinho. Pessoal, eu resolvi... Oi, Janete Santos, prazer ter você aqui na nossa live. Hoje eu resolvi, né, compartilhar com vocês um tema muito interessante. Sob a luz da palavra de Deus. E eu espero poder contribuir com a sua vida. E eu gostaria de pedir a vocês que vocês encaminhassem essa live pra alguém, mandassem um aviãozinho pra vários amigos. Por quê, queridos? É de grande ajuda emocional pra vida das pessoas. Ei, Lili, meu amor. Lucimara. Boa noite. Tudo bem? E nós vamos aprender um pouco aqui. Ei, Gabriel. Ei, Zia Araújo. Boa noite. É um prazer receber vocês. Muito obrigada. E já vamos começar aqui a compartilhar. E eu queria falar com vocês... Oi, Adriel. Adriel, faz pra nós também. Anota aí. Você como mestre. E manda pra gente compartilhar. Oi, Lucimara. Boa noite. Bora lá. Eu não sei vocês como cristãos, como conselheiros, como pessoas que ajudam outras pessoas. Ei, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vinda. Mas hoje nós temos, assim, um boom, né? De pessoas cuidando do corpo, cuidando do físico e esquecendo que nós somos tricotômicos. Nós somos espírito, alma e corpo. E Deus, ele quer que nós cuidemos do nosso homem interior. Então, por isso, eu vou fazer essa abordagem que é não viva, né? Pelos seus sentimentos. Então, eu quero começar esse tema com você abrindo aí, primeiro a Pedro. Quando eu olhar pra baixo aqui, porque eu estou aqui. Primeiro a Pedro. E vocês que estão aí, pode... Ei, Cristian, amigo. Ei, Fábio. Eduarda. Vocês podem ir compartilhando aí. E também comentando, se alguém quiser fazer pergunta, ok? Eu peço só que deixe eu desenvolver um pouquinho o tema, pra que vocês possam fazer as perguntas. Lembrando que é uma live... Oi, amiga. Tudo bem, Vanessa? Prazer ter você aqui, linda. E nós vamos estar aprendendo, né? Com a ajuda do lado espiritual de Deus, a controlar, a não viver pelas nossas emoções. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4, diz assim. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Oi, Bruna. Oi, Marcenaria, Pastor, Berg, Cardoso, sejam bem-vindos. Então, aqui, fala que não é que é errado a gente cuidar do cabelo, cuidar do corpo, andar bem vestido, nada disso. Mas que nós devemos ter uma atenção, não somente a nossa aparência, mas também a um homem encoberto no coração. Existe um homem interior aí dentro, que Deus quer que a gente preste atenção. E quando nós prestamos mais atenção somente nesse corpo, nessa aparência, isso não agrada a Deus. E hoje a gente vive um boom da sociedade, de pessoas que preocupam muito mais com esse corpo aqui, que em dia ele nem vai existir, mas que também ele é importando, lembrando espírito, alma e corpo. Mas esquece do homem interior, que é este homem que está aqui na palavra de Deus encoberto no coração. Seria muito melhor, pessoal, se nós acreditássemos para que a gente pudesse trabalhar com a ajuda do Espírito Santo para melhorar os nossos pensamentos, para melhorar as nossas emoções, nossas atitudes e nossas imaginações. E nossa consciência, eu sou uma pessoa que trabalha lá fora com pessoas que elas não têm o lado espiritual desenvolvido, muitas vezes. Então essas pessoas, elas têm que fazer muito mais força, porque elas não têm a ajuda do Espírito Santo. Mas aqui eu estou falando para você, que pode trabalhar a sua vida pelo lado, com a ajuda do Espírito Santo, para trabalhar esse homem interior, né? As nossas emoções, ela é um mistério para as pessoas. Várias vezes quando eu vou dar palestra, eu pergunto para as pessoas, o que é que você sentiu hoje? Várias delas têm dificuldade. Elas não sabem nenhum nome das emoções primárias. As essenciais que todo ser humano produz, exemplo, raiva, ira, angústia, que é tristeza, ódio, ansiedade, culpa, nojo, saudade, alegria, amor. Então você pode conhecer muito pouco da área emocional. Por quê? Às vezes a gente deixa as emoções nos confundirem. E isso geralmente nos leva a tomar decisões que a gente lamenta mais tarde. Quem aqui nunca sentiu algo muito forte, foi lá debaixo de emoção, tomou uma decisão e depois falou Nossa! Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado isso. Eu entristeci pessoas, eu me entristeci, eu entristeci Deus. Porque temos pensamentos, temos sentimentos, temos imaginações e temos desejo que fica muito numa parte muito profunda do nosso ser. E é isso que Deus está falando do homem interior. É, do que aquilo que você vê no espelho. Você não é só essa pessoa que você vê no espelho. Bonita, ou com problema, ou com defeito, ou magra, ou gorda, ou bem vestida, ou não bem vestida. Você é muito mais do que essa aparência. A Bíblia se refere a isso, né? Como um homem encoberto no coração. Mais uma vez eu vou falar que eu quero que você frise isso. Um homem é encoberto no coração. Existe uma pessoa vivendo dentro de você, talvez, que é muito diferente daquela que você apresenta ao mundo. O pessoal, está aqui uma pessoa que trabalha com a área comportamental. As pessoas, a gente não é o que a gente representa. Muitas vezes, aquilo que você vê de mim aqui, e o que eu vejo de você, não é a Cláudia inteira, não é você inteiro. Existe uma outra pessoa lá dentro. E nós precisamos prestar atenção nessa pessoa. Nós precisamos prestar atenção, realmente, em outras coisas da nossa vida. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama para fazer um autoexame. A gente preocupa demais com o lado de fora. Preocupa demais com a vida das pessoas. E esquece de fazer esse autoexame. Exemplo, se aos olhos do mundo, da igreja, da sua família, você considera uma mulher, um homem lindo, bem vestido. Mas o que adianta? Se essa pessoa é linda, bem vestida, tem uma profissão maravilhosa. Mas interiormente é uma pessoa cheia de raiva, é uma pessoa cheia de falta de perdão, é uma pessoa cheia de culpa, vergonha, depressão, pensamentos negativos, pensamentos de ódio. Essa pessoa está falida espiritualmente. Não importa, amado, se você é uma pessoa linda, por fora, com uma vida de objetos, de condições financeiras, que por dentro você está pobre, está cheia de coisa que está te matando, está matando seus relacionamentos, impedindo as pessoas de viver com você de uma forma, de agradar a Deus. Isso não tem sido atrativo para Deus. Deus não está importando somente com o seu corpo, ele importa com tudo, com tudo. E é esse homem interior que ele precisa melhorar. E para isso nós vamos chamar o Espírito Santo para nos ajudar hoje com esse tema aqui. Convido você a enviar essa live para outra pessoa, fazer um convite para ela, porque eu creio que algo vai ser transformador na vida dela com a ajuda do Espírito Santo. E nós estamos vivendo ultimamente, queridos, uma guerra. Uma guerra. Uma guerra onde, Cláudia? Uma guerra interior. Uma parte de nós, que é o homem interior, quer fazer o que nós sabemos que é certo. Não é verdade? E outra parte, que é o homem exterior, ele quer fazer o que é errado. Ah, quantos de nós hoje já não demos de frente com essa guerra? Eu quero fazer algo que é certo, eu sei que é certo, que o Espírito Santo traz essa convicção. É os meus valores. Mas tem uma outra parte desse homem exterior que ele quer fazer o que é errado. E isso começa pelas emoções, pelo que a gente sente. Boa noite, Mariana. A coisa, preste bem atenção no que a coisa errada, cristãos, pode dar a sensação de que ela é certa. Ao passo que a coisa certa também pode dar a sensação de ser errada. Por isso eu coloquei, vivendo além dos seus sentimentos. Tem pessoas tomando atitudes, tomando decisões da vida dela, muito sérias, baseado no que elas sentem, baseado no que elas desejam, baseado no que o seu organismo, no que as suas emoções estão falando pra ela. E olha, amados, querendo ou não, uma hora essa pessoa vai fracassar. Vai dar ruim. Oi, pastora Cida. Por que eu não posso julgar o que é de valor moral com nenhuma ação pela maneira que eu sinto? Eu vou contar aqui pra vocês algo. Exemplo. Uma mulher cristã, cristã, eu tô falando, pode estar ali sentindo envolver emocionalmente com um homem que não é o seu marido. Essa mulher é casada. Ela pode sentir que jamais poderia ser feliz. Mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ela sabe que jamais poderia deixar sua família por outro homem. Seria uma coisa errada a fazer. Ela não quer magoar ninguém, nem decepcionar sua família e os amigos. Mas os sentimentos, os desejos que começam a aflorar a vida dessa mulher cristã são avassaladores. E é isso, queridos, o sentimento negativo, muitas vezes, eles são avassaladores. E essa mulher luta contra os pensamentos e emoções como uma batalha terrível e implacável. Ela se convence a fazer a coisa certa, mas quando pensa naquele homem, quando vê aquele homem, ela começa a sentir que, e a pensar que ela não mais pode viver sem a vida daquela pessoa. faz pensar que o que é certo é errado e o que é errado é certo. E embora o que ela sinta é errado, ela começa a acreditar que aquilo lá é verdadeiro. Ela começa a achar e ela começa a perguntar, mas aqui, por que eu me sinto assim? Por que então que eu deixei de amar meu marido e eu começo a amar outra pessoa? Talvez, você nem deseja sentir o que sente, mas ela pensa, como isso pode ser errado? Se eu estou sentindo, eu amo essa pessoa, eu não amo mais meu marido. E aí a pessoa começa a ficar totalmente contaminada pelas emoções negativas, porque não estão de acordo com seus valores, com a moral, e ela começa a culpar os outros. Preste bem atenção. Ela começa a justificar os atos dela, dando desculpa e colocando culpa nas pessoas. Quantas vezes eu vejo pessoas dominadas por desejos e elas começam a falar, não, por que fulano me machucou? Por que a igreja fez isso comigo? Por que Deus não me ouviu? Por que fulano não faz isso comigo? Por que fulano não cuida de mim? Por que fulano não faz isso? Ela não entende, mas ela está totalmente confusa. E começa a colocar a culpa sobre o outro. Não, eu comecei a gostar desse cara porque eu estou me sentindo solitária, meu marido não transa comigo, meu marido não fica comigo, e por aí vai. E a pessoa começa a lhe dar vários pareceres, argumentos que para ela são razoáveis, mas existe algo dentro dela que não quer deixar ela ir adulterar, largar a sua família sem lutar. Isso é muito importante. O Espírito de Deus que habita no seu espírito lhe traz a convicção e tenta convencer vocês a sabedoria em lugar de seguir as emoções. É a mesma coisa alguém que é viciado em bebida, alguém que é viciado numa droga, ele sabe que aquilo está entristecendo a família dele, ele sabe que aquilo entristece a Deus e está trazendo prejuízos no relacionamento dele. Deus lá dentro do seu espírito, porque um cristão tem Deus dentro do seu espírito. O que eu te falei que difere das pessoas que eu trato lá fora. Que elas não creem, elas não tentam, elas estão sozinhas, a alma e corpo e há uma guerra muito mais alta. Você tem Deus aí, o Espírito Santo nos leva a conhecer toda a verdade. Pessoal, você que sabe que tem alguém sendo dominado pelos desejos, comendo em excesso, brigando em excesso, triste em excesso, mande essa live para essa pessoa. Ela vai entender que tem uma solução para ela. ele traz essa convicção para nós, que nós estamos errados. Só que tem a luta do lado de cá. Então a pessoa está na bebida, está na droga, está na comida em excesso, está tudo em excesso. E ela fala, nossa, mas eu estou sentindo, é muita vontade de comer, o que tem errado? E ela acaba não ouvindo a moral, ouvindo a consciência do Espírito Santo e ela acaba obedecendo as emoções. Se você é um cristão que tem um conhecimento razoável da palavra de Deus, é complicado. Por quê? Como crente, como cristão, católico, evangélico, seja o que você for, tem um espírito renovado quando você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente salvador. Deus lhe deu um novo coração e colocou o Espírito de Deus dentro de você. E seu espírito, na onde, Cláudia, não é na alma, não. Por isso que eu estou falando que lá fora, as pessoas têm muita dificuldade de saber o que é certo e o que é errado. De acordo com os valores de Deus. Aqui, a pessoa fala, Deus vai falando para ela, olha, essa, coloca um incômodo, uma tristeza, não está provindo de mim, não. Isso aí está errado. ela sabe o que é certo fazer, mas a alma dela, o que é a alma? É onde reside seus pensamentos, é onde reside as suas emoções, né? Tem uma ideia completamente diferente. Então, exemplo, está aqui a bebida, está prejudicando meu casamento, está prejudicando a minha vida, está prejudicando eu ter uma intimidade com Deus, a minha casa está prejudicando a área financeira. Ela sabe que aquilo ali está prejudicando na vida dela, mas o desejo, o gosto por aquilo ali é tão forte que a pessoa deixa de ouvir a moral, deixa de ouvir o Espírito Santo e ela pensa, eu preciso obedecer, eu preciso tomar, eu preciso usar, eu preciso ter um casamento extra, um relacionamento extra, eu preciso comer esse bombom, eu preciso comer esse açúcar porque eu sou diabética e não quero nem saber, a pessoa vai escutando o que ela sente e eu quero falar com você, ou não siga as suas emoções porque elas podem te levar para o buraco e para o inferno para nós que somos cristãos, né? Por quê? Porque a alma ela quer aquilo que faz ela sentir bem agora, agora, ela quer estão ouvindo? Voltou o som? Pessoal, voltou o som? Olha pra mim, pessoal, se já voltou o som. Brê, olha aqui pra mim. Sim. Obrigado. Obrigada, é a bateria do microfone que acabou de tirar aqui. Ele vai organizar pra mim. Se eu chamar aqui, é meu produtor. Voltando aqui. Ela não quer saber. Ela acha que ela sentir, ela precisa fazer. Porque a alma quer prazer instantâneo, rápido. Então, preste bem atenção. Bora lá, né? Hoje as pessoas não estão preocupadas muito em produzir resultado mais tarde. Exemplo. Eternidade, queridos. Eternidade é uma recompensa, uma promessa que não é instantânea. É a longo tempo. Emagrecer, mudar personalidade, mudar hábitos. Não são recompensas instantâneas às vezes. Mas elas são o quê? De resultados a longo prazo. E hoje as pessoas estão tão emotivas, as pessoas estão tão sem valores. E principalmente o cristão, que elas não estão vivendo pelo que é duradouro. Mas elas estão vivendo por aquilo que é momentâneo. E nós, como adultos, como cristãos, pra manifestar a glória de Deus, precisamos trabalhar por aquilo que vai gerar resultado mais tarde. Porque uma pessoa que não é cristã, querido, ela não vai importar se o negócio é errado ou certo. Ela muitas vezes não vai pensar em resultado aqui a longo prazo. Mas você que é cristão, você sabe. As suas decisões estão decidindo seu destino. E não é só no cristianismo, só não pra nossa vida espiritual. Muitas vezes o que você come determina quem você é. Determina até o tempo, a qualidade de vida. E a cuidar desse tempo que é do Senhor. Hoje eu tava ouvindo uma grávida falando que a médica dela tava explicando. Que os primeiros meses a grávida comer açúcar vai determinar não sei quantas gerações pra frente a saúde. Eu não lembro de qual órgão da criança. Então, olha pra você ver. Uma pessoa que nega a comer açúcar nos primeiros meses de gravidez, ela está salvando para ótimos resultados pós-gerações. Será que nós estamos fazendo como alguém que eu vou falar agora, Paulo, nosso grande mestre, né? Faça o que tem que ser feito mesmo sem ter vontade. Que é uma frase que eu uso muito lá no meu Instagram profissional. Porque isso é algo que eu tô vivendo e é duro, muito duro, é árduo, é complicado. Então, o Filho de Deus frequentemente descobre que quer fazer o que é certo e errado ao mesmo tempo. Você vai descobrir isso, você não descobriu. Mas seu Espírito renovado, ele anseia por santidade. Ele anseia por justiça. Mas a alma carnal, ela anseia pelas coisas do mundo. O seu Espírito anseia por santidade. Ele anseia por justiça. Mas tem um outro homem dentro da sua alma. Que ela quer pecar. Ela quer obedecer os seus desejos. Ela quer obedecer as suas emoções. Eu tô com raiva, ela quer bater. Alguém me machucou, eu não quero conversar mais com essa pessoa. Alguém fez algo comigo, eu vou ser rancoroso com essa pessoa. Eu não vou mais permanecer com essa pessoa. Sendo que o contrário, o de Deus é o contrário. O que é da moral, o que é correto, o que é do Espírito Santo é o contrário. Você vai aprender daqui a pouco sobre isso, né? Olha em Romano 7,15. Anota aí pra mim, Adriel. Você acha que ficar aqui uma hora e pouco numa live, pra quem é agitado, pra quem é ansioso, pra quem tem DDH, pra quem não tem disciplina é fácil? Não é fácil. Não é. Hoje eu fui estudar isso, mais isso daqui pra me passar pra vocês. Não foi fácil. Mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Eu preciso. O versículo é Romano 7,15, né? O que que Paulo tá falando? Olha, eu entendo o Paulo falando. Eu entendo que só tem um que pode me libertar das ações carnais. E quando a gente continua estudando sua vida, a gente percebe algo brilhante em Paulo. Que muitas outras pessoas já desenvolveram isso. Que é o quê? A capacidade. Anota-se pra mim, Renata e Adriel. A capacidade de dizer não a si mesmo. E o que ele queria, se o que ele queria não estivesse de acordo com a palavra de Deus, Paulo falava não. Paulo, então, treinou como um hábito, como uma capacidade, como uma habilidade. E é pra isso que eu estou te chamando aqui, vivendo além dos seus sentimentos. Você treinar a viver além do que você quer, se isso lhe traz prejuízo. Ah, tem gente que fala pra mim, Cláudia, mas eu sinto. Cláudia, mas eu estou angustiada. Cláudia, mas eu não estou com vontade. Cláudia, mas eu não tenho motivação. Oi, amor! Primeiro você toma a decisão. Ora a Deus. Pede ele. Chama ele. E vai. Lá no final é que vai vir a motivação. A tal sonhada motivação. A tal sonhada desempenho. Vontade de ir. E por quê? Oi, Bel. Ele desenvolveu então a capacidade de dizer não a si mesmo. Dizer não a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz. Tome a sua cruz, perdão. E me siga. Ele está dizendo. Eu estou te chamando pra que você tenha diariamente que negar a si mesmo. Dizer não para aquilo que não me agrada. Isso lá fora também, pessoal. Quer ver? Eu luto contra a resistência insulínica. Que é a questão do doce, do carboidrato, papapá, papapá. Queridos, eu não tenho um dia que eu não quero comer. Todos os dias eu quero comer doce. Todos os dias eu queria comer pão. Todos os dias eu queria comer macarrão. Mas o que eu falo pro meu organismo na maioria das vezes? Porque tem dias que a gente, né, uma vez na semana, a gente cai. Mas assim, eu já passei 40 dias dando conta. E eu tenho orado ao Senhor. E hoje eu vou ensinar o que eu faço aqui. Como uma técnica pra você usar o poder de Deus e usar a técnica pra você viver além disso daí. O que eu faço? Eu falo, olha, eu não posso. Eu tenho desejo, mas isso aí vai me trazer mais danos. É a mesma coisa. Como que eu vou trair se o Espírito Santo vai ficar triste? Se eu vou machucar minha família? Se eu posso perder minha eternidade? Então Deus espera que o quê? Se aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, se vai machucar alguém? Deus espera que você diga não. Não. Deus espera que você tenha a capacidade de dizer não a si mesmo. Se aquilo não agrada aos princípios e à moral em Deus. O que que Paulo também aprendeu e que é agora? Uou! Graças a Deus por isso. Porque as pessoas sem Deus, elas não têm isso. Elas têm que ir na força do ódio. Na força da raça. Mas nós não. Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles podem chamar o Espírito Santo pra dar força. Fala pra ele, Espírito Santo Paulo aprendeu isso. Me ajuda a seguir a sua vontade pra escolher o que é certo. Anota isso aí pra mim, Adriel e Renata. Independentemente de como eu sinto. Eu falo com as pessoas. Mas vocês acham que eu gostaria de ter minhas disciplinas espirituais todo dia? Não. Tem dia que a minha casa não quer. Você acha que é todo momento que eu quero orar a Deus? Eu quero ir na academia. Eu quero fazer a dieta tão restritiva que eu tenho. Eu quero fazer... Não quero. Eu não quero. Eu não quero. Mas... Deus me ajuda. Quantas vezes eu na academia, querendo chorar, desistir. Ninguém escuta, mas eu lá dentro do meu Espírito. Eu falo Espírito Santo. Me ajuda. Me dá força. Chame ele. Paulo, é mais ou menos isso que ele queria dizer. O que ele queria dizer? Olha, eu estou morrendo diariamente. Hoje, há uma cultura de inflamar o ego das pessoas. Há uma cultura de te deixar toda hora bem. De te deixar fazendo só o que você quer. Isso é mentira. Pessoas que são cristãs e pessoas que evoluem na vida são pessoas que têm muita renúncia devida. Muita renúncia na vida. Olha, lá em 1 Coríntios 15, 31. Anota aí. Diz assim. Eu vos declaro irmãos. E bem no finalzinho, diz assim. Que morro todos os dias. Viver uma vida com disciplina, viver além do que se sente, é uma morte diária. É uma prática diária. Hoje você vence, amanhã pode ser que não. No outro dia você levanta de novo. Você chama o Espírito Santo. Você clama. Você luta com você. Você não acredita no que você sente. Você não acredita no que seu corpo pede. Porque o corpo, a carne, né? Ela é o quê? Depravada. É como um animal selvagem. Um animal selvagem. Você pega um pedaço de carne. Ele sai ali o quê? Comendo e comendo. E ele não quer sair de lacera. E é assim. Ontem eu ganhei bombom. Aí eu me permiti, depois de alguns dias, comer bombom. Sabe o quê que eu reparei? Que quando eu vi, eu tinha comido uns oito bombom. Pequenininho assim, umas bolinhas. Da cacau show. Eu falei, sabe por quê que eu não posso? Porque eu não sei ter disciplina. Infelizmente, tem pessoas que Deus tem que fazer oito e oitenta. Porque a gente não é equilibrado. Então eu passo tempão sem comer. Aí quando eu tenho oportunidade de comer, eu vou comer em excesso? E aí eu me falei, o que que é isso, Cláudia? Por isso que você passou pelo que você passou. Você tá em excesso. E todo excesso esconde uma falta. Se você é excesso no peso, se você é em excesso com falar, em excesso em ira, em excesso em falta de educação, em ressentimento, em mágoa, em rejeição, tá escondendo algo. Deixa o Espírito Santo sondar esse homem no seu coração. Chama ele, se permita entrar nesse hospital espiritual de Deus. Então, Paulo tá falando, olha, é... Eu também, além de viver uma possibilidade de morte física diária, porque todo mundo aqui pode morrer fisicamente, Paulo diz mais ou menos assim por 1 Coríntios 1531. Ele diz, eu também posso viver a morte da alma ao deixar de lado a própria vontade para viver a de Deus. Uau! Cláudia, eu quero fumar, eu quero beber. Eu quero mentir, eu quero roubar, eu quero trair, eu não quero ir pra igreja, eu não quero obedecer, eu não quero perdoar, eu não quero ser submisso, eu não quero nada. Aí você lembra, o que que Deus fala? Deus tá esperando sua decisão em abandonar sua própria vontade para obedecer o princípio e o que é correto de Deus. Ah, o médico é uma autoridade. O médico fala, olha, você não pode comer mais farinha branca. Você tem desejo de comer farinha, mas o médico é uma autoridade. Ele sabe, se você continuar comendo farinha, você vai desenvolver uma doença no futuro. Aí o que que você faz? Pelo seu desejo, você continua comendo farinha. Mas você não tá entendendo. Que ali, você está deixando de ouvir a voz da verdade. E de que aquilo ali, a longo prazo, vai trazer um prejuízo. Daqui a pouco você vai entender melhor. Por que que essa guerra? Ele escolhe, Paulo escolhe, é obedecer a Deus e andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar na sabedoria, pessoal. Porque nem tudo que você sente, é, sabe. Fazer, né? A gente fala, ah, eu queria matar o serviço. Ah, eu queria dar uns tapas nessa pessoa. Você já pensou quantos problemas você teria se você fizesse isso? Olha, Absalão foi um cara que ouviu o que ele queria, o que ele sentia. Ele queria vingar do pai, ele queria transar com as mulheres do pai, ele queria virar adversário do pai e ele fez. Mas ele não mediu as consequências. Ele perdeu a presença do pai, ele perdeu o palácio, ele perdeu a herança e ele perdeu os dias de paz da vida dele. E ele acabou morto. E o pai dele continuou vivo, vivendo bem. Então, às vezes, o algo que você não quer evitar, que é agora o desconforto, de negar esse desejo que não é bom, esse sentimento que não é bom, mas você não tá olhando que lá no futuro vai ser pior, talvez, as consequências do que o desconforto agora. O desconforto de obedecer, o desconforto de, de, é, de ficar sem a bebida, o desconforto de ir malhar, o desconforto de confessar o pecado, o desconforto de ser submisso, o desconforto de ter que liberar perdão, o desconforto de ter que obedecer. Mas lá na frente, por quê? Porque o pecado precede a morte. Você pode estar aí, eu vou comer tudo o que eu quiser, eu vou dormir a hora que eu quiser, vai, meu amor, mas provavelmente daqui uns anos tu tá morto. Tu tá com uma doença que vai te deixar na cama, e outra coisa, Deus te pediu algo, você não negou, você vai perder viver aquilo que Deus tem pra sua vida. Você tem que escolher qual a dor que você quer. Isso, Cláudia, eu estou falando sério. Eu estou falando pra vocês, que vocês precisam escolher a dor que vocês querem viver. A dor do desconforto, e não obedecer o que você deseja e sente, ou a dor de perder e passar no futuro até próximo às vezes, o que você vai passar. O que você quer? Qual a dor? Ai, Cláudia, eu não quero. Qual a dor você quer? Qual a dor? Escolhe a dor que você quer. Então, precisa mandar na sabedoria, que é morrer pra si mesmo. O que é morrer? Não é largar seu serviço e fazer missão. Não é isso não. É quando você não quer perdoar, você perdoa. É quando você não quer obedecer, você obedece. É quando Deus sabe você falar menos, você fala menos. É quando Deus sabe pra você, vai num retiro espiritual, gasta seus três dias, gasta seu dinheiro, e você vai. É isso. Morra pra si mesmo. Eu preciso não viver pelo que eu sinto, se eu quiser experimentar genuinamente, verdadeiramente, a vida que Deus preparou pra mim. Uou! A maioria de nós não estamos vivendo a vida que Deus preparou para nós. Sabe por quê? Pega essas frases aí, meus discípulos. Porque não queremos praticar a renúncia da morte diária do que sentimos. de nós mesmos, né? Eu já... Eu sei que muitos de vocês já ouviram Sem dor não há lucro. Ah, mas hoje é uma tal de pessoa. Você é lindo. Você é maravilhoso. Ai, vencei. Você é the best. Isso, você pode tudo. Você é melhor do que qualquer... Amados, pergunta pra qualquer personal. Tem uma aí, ó. Que ela apareça se ela estiver aí. Se existe um músculo. Crescer a gente, ficar forte. Se ele não sentir dor. E a mesma coisa, desenvolver a sua vida em Deus, as suas emoções, a sua parte madura, ela vai, muitas vezes, causar dor, né? Porque quando eu tô disposto, anota aí, disposto, porque é uma coisa que eu escolho, Deus não vai fazer por você. Nenhum psicólogo vai fazer por você. Nenhum pastor vai fazer por você. Nenhum mentor vai fazer por você. Aquilo que só você pode decidir e fazer. Olha lá, ó. O personal apareceu. Falando que é verdade. Do músculo. Camila segue ela lá. Por quê? Quando eu tô disposto a viver pelo princípio, em vez de viver pelo que eu sinto, preste atenção. Viver pelo princípio, em vez de viver pelo que eu quero e sinto. Eu vou sim tá morrendo pro egoísmo e vou desfrutar uma vida abundante de Deus. Todas as coisas, preste bem atenção. E agora eu vou fazer como a Cláudia Klein é, expressiva. Eu sou muito expressiva. Porque isso aqui eu quero que o seu cérebro frisa, o Espírito Santo nos convença nessa noite. de que todas as coisas boas da vida exigem um investimento inicial, que geralmente é doloroso. Antes de vermos a recompensa, preste bem atenção. Hoje a gente quer recompensa. Ai, eu quero ficar bem. Então eu vou lá e fumo. Ai, eu quero me sentir aliviada. Então eu vou lá e como tudo. Ai, eu quero ficar aliviada. Então eu durmo. Ai, eu quero me sentir bem. Eu quero ver a Netflix. Então eu estudo. Oxi! Se você quer ter coisa boa da vida, isso vai exigir um investimento inicial. Hoje eu vejo... Gente, a maioria dos cristãos. Se eu não estiver generalizando. São pessoas pacatas. São pessoas que querem a recompensa sem investimento. E você precisa investir. Antes de você ter a recompensa. Tem gente que quer sentar em lugares, quer ter pessoas, quer ocupar autoridade em certos lugares que ela não investiu. Ela não malhou os ossos, os ossos músculos espirituais. É doloroso. É muito doloroso. Mas dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, para estudar também, aprender sobre o caráter, querido, requer disciplina. Mas traz grande recompensa. O reino de Deus é disciplina. É fazer o que tem que ser feito mesmo sem ter vontade. Então amar ao próximo como a ti mesmo. Deus não está perguntando o que você sente. Se você quer, se você não quer. É um princípio. Ele está esperando que você faça, que você compre. Amor é decisão. Perdão é decisão. Confissionamento é decisão. Renúncia é decisão. Tem gente que fala, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazendo? Levanta a bunda do sofá. Ora o Espírito Santo e levanta e vai. Vai para a igreja sem querer. Vai pegar a Bíblia sem querer. Vai orar sem querer. De vez em quando estou lá conversando com meu pai, com Deus, e eu já estou lá na pizzaria comprando uma pizza. Eu volto. Ele me conhece. Ele sabe do meu coração. Ele sabe o quanto que eu gostaria. Eu descobri, amados, aqui, que eu vim de uma família indisciplinada. E de que eu sou uma mulher que está em busca da resolução da indisciplina. se eu fosse uma pessoa mais disciplinada, eu estava longe. Porque eu achava que eu tinha que ter vontade. O que é uma pessoa que não tem disciplina? Ela não tem horário para nada. Ela não... Ela não tem limite. Ela faz o que ela quer. Ela come o que ela quer. Ela vai aonde quer. Ah, hoje é um mundo, né? Seja livre. Faça tudo o que você quer. A geração mais livre que já existiu é a nossa. E a geração mais adoecida é a nossa. Que liberdade é essa? Principalmente no meio dos cristãos. Deus deixou a cruz para nós. Deus deixou modelos para nós. E eu estou falando com você que não é fácil. Tem alguém aqui que está sofrendo. Eu estou em busca da disciplina. Eu quero as recompensas. Mas a gente quer chegar na igreja hoje. Que Deus faz uma obra e eu não faço nada. E que a recompensa venha. Meu amor, não é assim. Demora anos. Anos. Hoje minha personal falou Cláudio, isso aí que você quer pode demorar anos. E mesmo assim, vai ser se você trabalhar talvez uma alimentação bem restritiva. Então, é preciso os cristãos. Que bom que vocês também estão em busca de disciplina. Vai comentando aí. É preciso que a gente entenda a diferença do espírito e da alma. O espírito é onde Deus mora. O seu espírito, mano. É onde eu posso buscar força. Ô profeta! Renato! Amigo! É onde a gente precisa buscar. É. Se eu quiser ter uma estabilidade que vem da disciplina, eu preciso entender o que é espírito e entender o que é alma. A alma, ela é pensamento, emoção, desejo, é tudo lá. Mas é que esse corpo aqui que você tá tão preocupada, gente, cabelo, maquiagem, isso aqui, tem que ser bem cuidado também. Mas isso aqui vai acabar. Sabe quem vai pro céu com você? Seu espírito e a alma. E é por isso que Deus quer tratar a alma. É por isso que Deus quer restaurar. Ele quer ressignificar. Ele quer trazer imagens semelhantes de Cristo através das suas mudanças cognitivas. Através do seu coração. Então, eu preciso aprender essa vida nova, essa natureza nova de Deus que Ele já me deu. Enquanto eu vou viver o quê? Negando, negando, negando a minha velha natureza. Você tem uma velha natureza mentirosa, faz o que quer, rebelde, não obedece, uma pessoa rancorosa, ciumenta, sentimental, glutona, teimosa. Deus tá falando assim, olha, você já tem uma natureza, mas tem que praticar. Tem que renunciar a essa velha natureza. A carne, sabe por quê? Ela quer governar. Deus está falando assim, olha, não viva pelo seu sentimento. Ele está dizendo isso. Não viva pelo que a carne está te dizendo. Ela quer te governar. Mas ela não pode governar. A ira, a culpa, a raiva, o orgulho, a superioridade, a rejeição, o medo. Ele não pode te governar. Nós vamos sentir tudo isso. Isso é normal. Isso é viver. A todos os dias posso ficar alegre, agora triste, nervosa, raiva, com a mansa quieta. Mas Deus quer controlar. Ele quer que a gente controle isso daí, né? E tem pessoas que ficam assim, ai, Cláudia, deixa eu te falar. Eu sinto demais essas coisas. Mas se eu sinto é porque eu sou. Não, mentira. Quantas pessoas já chegavam no hospital com dores no coração, falando que estavam morrendo, estavam dando infarto. Não, não era o que elas estavam pensando e sentindo. O médico liberou. Não tinha nada. E a mesma coisa é assim, ai, eu tenho que sentir que eu tenho que abandonar Deus, que eu não vou dar conta, que isso é pra mim, que eu não sei estudar, que eu não vou dar conta de ter uma vida com Deus. Por que você anda acreditando nisso? Você já testou? Quantas vezes? Já pediu ajuda o Espírito Santo? Já fez quanto? Já mudou o jeito? O tempo? Não importa se você caiu. Você vai levantar. É como eu comi ontem o chocolate. Hoje eu já me levantei. E a vida é assim. Deus está conosco. O Espírito Santo não cansa de trabalhar. Ele está nos avisando. Por quê? Vou fazer uma pergunta agora. E agora eu quero que vocês comecem a interagir, hein? Valendo um livro. Me ajuda aí, Adriel e Renata. Quem mais interagir? Vocês podem confiar em vocês mesmos? Você é uma pessoa que pode confiar em você? Você pode também ser uma pessoa confiável para outra pessoa emocionalmente? Sabe o que é uma pessoa que pode confiar nela? É uma pessoa que ela sabe administrar, governar emoções. E uma pessoa também que é confiável é uma pessoa que ela se mantém estável. Ela sabe governar as emoções. Ela sabe administrar as emoções. Então, sabe aquele povo que você olha para eles uma hora e eles estão... Ah, de repente eles já não querem conversar com você mais. Uma hora eles estão amados. Uma hora eles estão leais. Uma hora eles estão amigos. De repente eles já mudam. O cara já vira seu pior inimigo. Você não pode falar nada com ele que é patada para cá, patada para lá, patada para cá, patada para lá. Isso é pessoas que você não pode confiar. Deus pode confiar em você? Você está preparado para ver um bombardeio de situações sobre você, sobre mim. E a gente trabalhar, esperar? Ele pode? Vai vendo aí para mim, Adriel e Renata. Quem está respondendo? A maioria, estou gostando de ver a sinceridade de vocês. Estou amando a sinceridade de vocês. Por quê? Mas mesmo assim, viu? Você pode confiar em você através do Espírito Santo. Mas você também precisa treinar você. Ele dá ajuda. Então, bora lá, ó. Mas você está certa. 2 Coríntios 5, 17 fala que Deus nos dá uma nova natureza. Ele nos dá uma nova natureza. Mas ele também nos dá um espírito de disciplina e domínio próprio. Escuta aí. Deus dá uma nova natureza que vem com um espírito de disciplina e um domínio próprio. Então, pera aí. Gente, eu fui no aniversário semana passada e lá tinha aquele bolo de chocolate e vários docinhos. Meu Deus! Quando eu vi todo mundo partir com o ataque, eu tinha que sair de perto. Ali entrou o domínio próprio. Ali entrou a hora que eu não podia comer. Que eu tive que desejar. Tava lá já e ver eles comendo. Foi muito sofrimento. Mas eu tinha que pensar na recompensa a longo prazo. Sabe por quê? Porque o médico falou pra mim. Se você não mudar a sua alimentação. Ela te deu 5 anos pra você virar diabética. E outra coisa. Você tem problemas com intolerância à comida. Seu corpo está extremamente inflamado. Um corpo extremamente inflamado. Ele vai dar outras doenças. Você escolhe o conforto de comer agora ou as enfermidades daqui a um tempo. Então, por que Deus nos dá um espírito de disciplina e ele nos dá também um domínio próprio? Porque ele quer que a gente escolha o caminho da nova natureza. Ou... Ah, Cláudia, então tem os dois? Tem. Eu brinco lá com meus pacientes. Lá fora, que a gente tem duas cabeças. Uma que quer fazer a coisa certa. A outra que quer nos arrebentar. Então, você tem que escolher fazer aquilo que é mais estável e que vai gerar salvação. Que vai gerar fruto a longo prazo. Não é somente momentâneo. Se você cair na pornografia agora, na hora vai ser ótimo. Mas e depois? Vem a tristeza, vem o Espírito Santo afastar, vem o problema do vício, da dopamina. Vem... Ah, eu vou... Vem um problemático. Mas você não pensou. Segundo Timóteo 1,7. Ele também diz... Coloca aí pra mim, Adriel. Cadê o Adriel e a Renata? Segundo Timóteo 1,7. Diz que ele também nos deu uma mente equilibrada. O que ele está falando? Que Deus nos deu algo. Capaz de fazer com que a gente pense pelo princípio e não pela emoção. Uau! Fiquei até muda. Busque o Espírito Santo. Busque ele. Renuncie a sua carne. Deus não vai renunciar. A sua ira, a sua culpa. A sua raiva. O seu desejo. Se você e eu não fizermos isso. Deus nos dá a capacidade. E oferece pra nos ajudar. Mas não somos santos e ele não nos manipula. Quem decide sou eu e você. Há uma saúde pra mim. Mas quem decide se eu quero ficar saudável é seu. Há uma eternidade pra mim. Mas quem decide se eu quero ir pra eternidade sou eu. Há um chamado. Eu tenho um chamado. Quem decide sou eu. Quem decide sou eu. Eu acredito que o Espírito de Deus tá lá. Vamos, 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 vamos. Toma a decisão que eu já coloquei no teu Espírito. Jogue essa alma por terra todo dia. Cai pra dentro. Aí você fala. Ai meu Deus, eu não tô sentindo vontade. Vai sem vontade. A vontade virá no caminho. Por quê, Cláudia? Um Espírito renovado pode controlar uma alma e o corpo. O homem interior pode controlar o homem exterior. E é por isso que você vê muitas pessoas que eram homens violentos, pessoas violentas, pessoas que traíam, mentiam. E hoje elas mudaram. Porque é totalmente capaz. Obrigada, Camila. Posicionamento. Posicionamento. Né? Posicionamento. Sem a ajuda de Deus. É muito difícil. Sabe por que as pessoas lá fora que não tem Deus, elas estão lá estudando. Elas estão lá ficando magra, chapada. Porque elas têm um objetivo. Elas têm um alvo. Elas querem uma recompensa. Elas sabem aonde elas querem chegar. E você, cristão, sabe aonde você quer chegar. Você sabe qual é a recompensa. Você tem isso na sua cabeça. Recompensa. Ah, a igreja quer ser mudada, mas ela não quer pagar o preço. Pagar o preço envolve, às vezes, dinheiro, envolve sono, envolve posicionamento, envolve choro, envolve tolerar desconforto. Tolerar desconforto. Nós, muitas vezes, somos muito exagerados. Sentindo no que, Cláudia? Nos nossos comportamentos emocionalmente. Sentindo de vontade de fazer alguma coisa e fazendo. Sem pensar no resultado. Tem gente que vai lá na internet e fala mal do outro. Tá conversando e fala mal do outro. Não pensa no resultado. É um animal carnal, selvagem. Amados, Deus quer que você sente tudo. Respira. E não toma nenhuma decisão. Nenhuma decisão. Luísa, eu estou, sim, apaixonada quando eu te vejo no Instagram. Vejo que hoje você tem uma filha, né? Ó, parabéns. Nossa, parabéns. Você é um exemplo, né? Pessoal, lê o comentário dela aí que é muito edificante. Por quê? Sentindo vontade de volar e faço? Depois tá feito, querido. Nada feito é desfeito. Vai ter que colher. Vai ter que colher o... A consequência. E eu vou te falar, sabe pra mim, qual que é a pior consequência? Pra mim, pra Cláudia. É perder a presença do Espírito Santo. A intimidade. O acesso a ele. Isso é muito duro. Muito duro. É... Por quê? Por quê? Deus... Ele já nos deu esse Espírito de quê, Cláudia? Capacidade de fazer escolha certa e sábia. Ah, aquela fulana tá me chamando no Instagram. Tá me paquerando. Eu vou aqui conversar com ele. Eu vou papear com ele. Eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Não, olha. Deixa eu te falar. Você pode até ter vontade. Você pode até ter sentido lisonjeado. Mas você tem que lembrar que você tem filho. Que você tem um marido. Que você tem Deus. Então, diga pra você mesmo. Bloqueie essa pessoa. É isso que Deus espera de você. Deus não vai bloquear esse cara no Instagram. Deus não vai bloquear ele no seu WhatsApp. Deus não vai fazer isso por você. O nutricionista não vai fazer a dieta pra você. Os aparelhos da academia não vão malhar por você. O pastor não vai desenvolver sua salvação por você. Ninguém vai pagar um preço. Que você precisa. Sabe que eu vou falar aqui pra vocês. Eu posso até ser bombardeada aqui. Mas sabe que eu às vezes olho pra igreja e ela desvaloriza. Porque é de graça. É de graça, literalmente. Deus é graça. E às vezes a gente não paga. Porque quando você envolve dinheiro. Envolve atividade. Você também tá dizendo o quanto você acredita naquilo. O quanto você acredita naquilo. Pessoal, quantas pessoas hoje investem no homem interior. Quantas pessoas hoje estão investindo no seu ar emocional. Elas investem em coisas e em corpo. Não que seja errado. Mas tem que ser um equilíbrio. Deus já te deu essa capacidade. Ele vai te impulsionar. Ele quer te guiar. Ele quer te dirigir. Mas ainda ele precisa. E eu quero chamar as setenta pessoas que estão na live aqui. A fazer o propósito comigo. Se a gente cair, a gente vai levantar, hein? Vocês estão trabalhando comigo. Gente, cadê o Adriel? O Adriel foi no banheiro. Cadê a Renata? Coloca aí. Nós vamos fazer o voto da decisão. Como é que vai chamar esse voto da decisão? O tempo da posição. Tempo de posicionamento. Tempo de fazer o que eu não quero em Deus. Para alcançar o que ele tem. É preciso hoje os nós. Já caiu até dois da live. Ele já foi embora e já desistiu. Posicionamento. Posicionamento. Cláudio, o que eu quero? Eu quero tomar a decisão de não fazer o que eu tenho vontade. A não ser que isso esteja de acordo com a moral. A não ser que isso esteja de acordo com a palavra. A palavra e a vontade do Espírito Santo. Isso, pastora Nayana. Escreva aí. Tempo de posicionamento. Ministros. Homens de Deus. Pessoas que trabalham lá fora. Vão decidir. Não é a campanha de salvar. De ganhar dinheiro, não. É o tempo de nós praticarmos disciplina. É tempo de não andar pelo que sentimos. Quem está comigo, levanta a mãozinha aí. E eu quero desafiar você a todos os dias a escrever algo baseado nisso. A não viver pelo que sente da Bíblia. Do seu sentimento. E compartilhar com as pessoas que te seguem e me marcar que eu vou repostar. Nós vamos incentivar outras pessoas a tomar o posicionamento. A praticar. A malhar os músculos espirituais. A buscar a força em Deus. A buscar a atitude do Espírito Santo. E aí você vai ter que fazer o quê? Qual o nosso lema? Gente, cadê o Driel? Qual é o nosso lema, pessoal? Isso. Mais um. Vai levantando a mão aí que eu quero mais gente, hein? Isso, Bianca. Qual que é o nosso teminha lá? Você terá que dizer não a si mesmo com frequência. E isso é morrer pra si mesmo. Gente, eu vou despedir o Driel e a Renata. Bianca, anota pra mim aí. Bora, Lili? Vão, Lili, comigo. Você e com o Espírito Santo. Renata. Não vai no banheiro mais, Renata. Anota aí. Você terá de dizer não a si mesmo com frequência. E isso é morrer pra si mesmo. Lembrando, pessoal, que as escolhas sábias podem não ter nada a ver com seus sentimentos. Então, bora lá. Hoje é dia de estudar a palavra de Deus. Mas eu não quero. Eu não tô com vontade. Eu tô triste. Eu tô angustiado. Eu tô pra baixo. Eu quero deitar. Opa! Essa não é a escolha sábia. A escolha sábia é ler a palavra de Deus. Bora. Dizer não morrer pra si mesmo. Você talvez não sinta vontade de fazer o que é certo. Você também pode ter o sentimento errado. E ainda assim também fazer o que é certo. Então, por exemplo. Eu não queria ir na igreja. Mas hoje é dia de cultuar a Deus com meus irmãos em Cristo Jesus. Então, eu tô meio irada. Porque eu não queria ir. Vai, irado! Mas você fez a coisa certa. Então, eu posso estar com emoção ruim e fazer a coisa certa. Eu não preciso estar feliz pra ir pra academia. Eu não preciso estar feliz pra obedecer o pastor. Eu não preciso estar feliz pra negar o pecado. Eu preciso é fazer aquilo que é correto. Porque nós não podemos deixar que a emoção, exemplo, da ira, te controle. Sentir a ira. Deus foi lá e conversou com o Caim. Caim, cabe você dominar. Tá aí dentro de você. Deus foi lá e tirou? Tirou a inveja? Tirou a raiva? Tirou a vingança? Não tirou. Isso aí, João Paulo. A falta de objetivos tira a motivação do propósito. João Paulo, compartilhe isso aí no Instagram e nos marca. É isso aí. Dizer não a si mesmo com frequência. Isso é morrer pra si mesmo. Devemos lembrar das recompensas da palavra de Deus. Então, ó. Por quê? Muitas vezes os cristãos estão tão carnais, pessoal. Que as pessoas estão fazendo o quê? No impulso da emoção. A mente delas gira em torno do que elas sentem. Pá! Ah, me fez raiva? Gente, sentir essas coisas é normal. Respiro. Falo muito com as pessoas que eu trabalho. Sai do lugar. Vai lá tomar água. Entra no banheiro. Você que é cristão. Fica até acalmar. A hora que acalmar, pergunte a Deus. Qual é a decisão sábia a tomar nesse momento? É isso aí, Luísa. Bora tentar! Ó. Entrando aqui no meio que eu não terminei. Ei, pastora Josi. Que prazer te receber aqui. É. Não terminei não. Pera aí. Isso aí. A psicóloga Bianca tá falando. Respira e vai pra um lugar tranquilo. É isso aí. Que lá o Espírito Santo vai te dar a melhor decisão. Nós temos agora, anote aí pra mim, Renata. Dia 30. É. Não. Dia 28, 29 e 30 de julho, ó. Nós temos um evento, um propósito, um lugar espiritual preparado num sítio. Aonde você entra e fica lá sexta-noite, sábado, dia inteiro e domingo até um pouco à tarde. Onde você recebe cuidados de libertadores, pastores, conselheiros, psicólogos cristãos, médicos cristãos. Todos para cuidar de você, atender você. E você vai receber ministrações coletivas e individual pra quem quer. Pra transformar sua mente. Pra transformar o seu espírito. Pra, perdão, pra transformar seu coração. Gente, quando você entra num lugar, não é um culto. Não é um congresso, né? Nada disso. É um hospital espiritual. Onde trabalha os seus pensamentos. Você entra naquele lugar. E você começa a ser ali moldado, lapidado. Então você precisa de psicólogos, senão você recebe atendimento. É um projeto que trabalha espírito, alma e corpo. Nós temos ali personais que vão trabalhar atividade física pra você mudar. Alimentação com nutricionista. Irmãos, 28, 29 e 30 de julho. Coloca pra mim aí, Anca. De julho. Só 70 pessoas. Nós já temos quase a metade, se eu não me engano. Com dois meses de antecedência. Todos os dias no Stories da Casa Profética tem lá o link pra você entrar e fazer sua inscrição. Paga? Paga. É um valor que não é de um congresso? É. Mas é um valor que não pagaria uma estadia num sítio. Nem alimentação. Que é tudo por conta da clínica Soso. Não é imersão. Não é igual. É outro projeto. E a psicóloga é assim. Não. Lá eu não trabalho como psicóloga. Eu trabalho com outra coisa. E eu trago uma equipe que trabalha. Né? Psicólogos cristãos. E se um ambiente não é preparado pra sua cura. Entra lá. Divide pelo cartão. De dez vezes for necessário. Mas vá. Gaste o seu tempo na sua cura. Na sua mudança. Se você vir de outro estado. Outros lugares. Luísa. Fica aqui o convite. A gente pode te pegar lá na rodoviária. É pra pastores. É pra quem não é cristão. É pra ministros. Vem muita gente de fora. Que não é de Itaúna. Da minha equipe somente pra trabalhar. Então caso você seja da minha cidade. Não quer que ninguém saia. Você tem outras coisas lá pra te ajudar. Tá? Então. Muitas vezes o cristão tá sendo o que? Dominado. Por quê? Porque os nossos sentimentos não são confiáveis. Confiáveis, pessoal. E eu vou partir agora pra ensinar algo a vocês. E não pra uma decisão. Que ela é o quê? Definitiva. E é uma decisão. Que ela vai ter muito mais resultado a longo prazo. E ela é eterna. O ótimo Ami diz assim. À medida que a emoção pulsa. A mente é enganada. E a consciência é negada o seu padrão de julgamento. Então quando você tá debaixo de uma emoção. Não é hora de tomar decisão. Porque sua mente fica distorcida. E você vai atrapalhar a sua função de tomar uma decisão de imediato ali correta. Isso aí. Enxergar a recompensa. E é isso que nós vamos fazer agora, Juarez. Perfeita sua colocação. Alivia a dor do processo. E queridos, a gente é capaz, frisando aqui, de tolerar desconforto. Nós somos capazes em Cristo Jesus e cognitivamente de tolerar desconforto. Nós somos capazes de tolerar aflição. Nós somos capazes de tolerar tristeza. Pode levar filho, Luísa. Lá tem um berçário preparado. Pode levar criança na clínica Soros. Então, que querer fazer o que é certo e querer fazer o errado ao mesmo tempo. Não é estranho não, querido. Muitas vezes vocês que são cristãos vão estar lá com as coisas embaralhadas na cabeça de vocês. Mas nós temos que lutar as batalhas. Eu preciso tomar uma decisão com a ajuda de Deus. Eu vou vencer essa guerra. Eu vou decidir pela melhor coisa. Eu vou fazer... Obrigada, doutora Nádia, pela sua presença. Seria um prazer te conhecer e te ter na clínica. Ando profissionais que posso agregar no próximo evento. Qual que é a decisão e confissão hoje? Coloca aí pra mim, Adriel. Sigo os princípios de Deus e não as emoções. Portanto, sou um vencedor na vida. Anota essa frase pra mim que também vai ser nosso lema dessa semana. Sigo os princípios de Deus e não o que sinto. Portanto, sou um vencedor na vida. Sigo os princípios de Deus e não as emoções. Não o que quer, porque sou um vencedor na vida. Ó, isso aqui não é um livro cristão. Pra você ver que tudo que Paulo fala em Romanos, em 1 Coríntios, o mundo faz lá pra quem quer ser vencedor. Mas ele não sabe que já tá lá na Bíblia. Olha aqui o que o autor fala, hein? Tem uma taxa, amados, pra criança, tá? Pra você que vai levar a criança. Mas você pode entrar em contato com a gente. A partir dessa semana, o secretário lá, o assessor vai estar. E outra coisa, a clínica não é encontro com Deus. Irmãos, não chega nem perto. A clínica é pra gente que quer evoluir emocionalmente, espiritualmente. A gente trabalha intimidade com a paternidade de Deus. Que não é encontro com Deus. Isso aí, Adriel, coloca pra mim. Tem como colocar fixado ou é eu que coloco fixado? Fixar comentário. Fixei o comentário do pastor Adriel. Olha o que eles falam aqui nesse livro, pessoal. Agir com base em nossos valores. E não haja com base no que você sente. Qual é o valor? O que é importante pra você? O que a Bíblia diz? O que é importante pra Deus? Não é o que você sente. Olha aqui. Aqui fala, ó. Sabe como você, olha lá. Olha aqui, ó. Como fazer algo contra... Como fazer algo sem vontade. Olha aqui o capítulo do livro. É a primeira Coríntios Romanos. Olha o que o cara fala. Você tem capacidade de agir contrariando um desejo seu. de escolher em vez de um comportamento mais compatível com o seu objetivo e não com aquilo que você sente. Então, exemplo. Eu quero ter saúde. Vou levantar aqui. Gabriel, me ajuda aqui. Vou ver se eu dou conta de girar. Aqui tem um quadro. E eu quero fazer algo com você aqui nesse quadro. Você quer emagrecer. Então, você quer... É... Fazer uma mudança. Então, eu não sei qual a mudança que você vai escolher, tá? Mas você tem que ter em mente um objetivo. Então, exemplo. Salvação. É... Emagrecer. Ler a Bíblia. Me preparar pro meu chamado. Agradar o Espírito Santo. Você tem que ter em mente aqui qual é a mudança que você quer. Tá? Aqui você vai colocar... Nós vamos fazer tipo um quadro. Aqui você vai colocar os prós. Então, exemplo. As coisas que é... É... Os malefícios. E as desvantagens. E você vai colocar os... Perdão. Os contras. Que é as desvantagens. Perdão, pessoal. Os contras. Os contras. É a desvantagem. Os malefícios. E os prós. São os benefícios. E as vantagens. O Gabriel vai centralizar melhor aqui. Então, exemplo. Cadê você, Gabriel? Deixa do outro jeito, Gabriel. Não. Fica invertido. Quase da câmera. É. Aqui, pessoal. É... Você escolhe... É... Ler... A Bíblia... Todo dia. Emagrecer. Obedecer. Liberar perdão. Você vai olhar os benefícios e as vantagens. E você vai olhar os malefícios disso. E as desvantagens. Vou perder uma hora de sono. Estarei contrariando o meu desejo de ficar quieto. Vai colocar aqui. É... E aqui... Você vai olhar manter as coisas... Isso aqui, pessoal, pode ser feito em tudo, viu? Manter as coisas como estão. Então, exemplo. Manter eu bebendo e tendo problema no meu casamento. Manter eu pecando e me afastando do Espírito Santo. Manter eu comendo o que eu quero. Não tendo disciplina. Você vai falar... Vai colocar aí... O que você quer manter do jeitinho que você está. Quer dizer... Eu não vou mudar. Quais são os prós? Quais são os benefícios? As vantagens de eu continuar vivendo do jeito que eu estou? E quais que são os contras? Que são os malefícios e as desvantagens? Tá? Vocês vão ver... Minha letra é linda. Que quando você faz essa relação aqui... Você vai ver que muitas vezes... Manter as coisas como elas estão... É muito mais doloroso e muitas desvantagens do que a mudança. Só que a gente não tem isso em mente. Primeiro objetivo. Que é onde eu quero chegar. É a minha recompensa. E pensar também o que isso está causando na minha vida. E aí eu continuo do mês que eu já... Porque eu não quero passar por nenhum tipo de frustração. Então, volta pra cá. Eu vou tirar uma... Eu vou mandar uma fotinha depois no... No Instagram. Pra vocês fazerem melhor. Pode voltar pra cá. Então... Só pra vocês verem a importância disso aqui, pessoal. Qual é... A história, o futuro que vocês querem viver? E qual é a história, o fim e o futuro que vocês não querem viver? Coloca isso num papel. Você quer chegar aonde? E aonde também você nunca gostaria de chegar. Coloca isso lá. Será cristão? Porque nós estamos indo pro céu ou nós estamos indo pro inferno? Né? O nome do livro é... Por que ninguém me disse isso antes? Não é um livro cristão, tá bom? Eu só trouxe ele pra mostrar pra você... Que o que tá aí em Romanos... O que Paulo nos ensinou... O que Cristo nos ensinou... Já é propagado pra pessoas que tem disciplina... Que são pessoas de excelência. Imagina nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Que a nossa recompensa é a eternidade. Que a nossa recompensa é viver as maravilhas do Senhor nessa terra. Ele fala que nós comeríamos o melhor dessa terra. Aqui, o céu começa aqui. Isso é o profético. O céu começa na terra. Começa com você. Deus quer que você viva o melhor. Então... Você precisa pensar... E o que? Depois que eu vejo tudo isso... Eu preciso entender que... Eu posso tolerar aflição. Eu posso tolerar desconforto. E aí... Eu vou... Quando as vezes que eu começar a cair... Que eu começar a ir fora da palavra de Deus... Que eu começar a obedecer minhas vontades... Lembra desse quadro. Lembra o que você está perdendo. Que é a eternidade. É aparecer com Cristo Jesus. É ser uma pessoa que imita Deus. Que as pessoas têm prazer de estar perto. Que você vai viver uma vida justa. Que você vai viver o desenho... O propósito de Deus na sua vida. Não viva pelo que você sente. Viva pela... Uma escolha baseada na palavra... E na vontade... E na justiça de Deus. Né? A escolha que você deveria... Pra terminar aqui... Ter tomado e não estar tomando... Como ela tem afetado a sua vida? Será que ficar sem escolher... Também não tem afetado a sua vida? Será? De qual decisão... Você vai ter mais orgulho no futuro? A que você deixou de tomar... Ou a que você vai tomar hoje? Daqui um tempo... Como você vai olhar pra essa pessoa do passado... Que não teve coragem de negar a si mesmo? De mudar a vida... De não viver pelo que sente... A investir na sua vida espiritual... Na sua vida emocional... A mudar... A avançar... Persistência... Disciplina... Você vai sentir mais orgulho... Dessa pessoa... Ou de quem você poderia ter se tornado em Cristo Jesus? E pra terminar aqui... Eu quero dizer pra você... Quantos vão comigo aqui hoje... Que também sou uma pessoa que está morrendo diariamente... Não tem sido fácil... Eu não estou falando aqui... Ha, ha, ha... Não... Estou dizendo pra você que... Tem dias que é ruim pra caramba... E de que eu... Tem dia que eu não consigo... Quantos estão comigo aqui? Nós vamos fazer uma campanha diferente na internet... Nós vamos falar pras pessoas... Não confiar nos sentimentos dela... E aprender a viver de baixo princípio... A fazer o que elas não querem... Pra alcançar o que Deus escreveu pra elas... Eu queria convidar você... Durante uma semana... A compartilhar algo espiritual... Disciplina... Faça o que precisa ser feito... Mesmo sem ter vontade... Pra alcançar as promessas de Deus... E marcar a casa profética sua... Vamos inundar as pessoas através... Vamos mostrar pra elas que é difícil pra caramba... Mas que nós vamos dar conta... Não grava... É muito longo... Grava ou frases... Coloque ou frases... Não precisa aparecer... Como o João Paulo... O Adriel... O Pastor Adriel... As pessoas estão escrevendo aqui... O Juarez... Ou vocês vão aparecer... E nós vamos lutar... Nós vamos vencer em Cristo Jesus... Nós vamos tomar tempo de posicionamento... Cuide de você... Inspire pessoas a não viver pelo que elas sentem... Ok? Pra terminar aqui... Vou aguardar vocês... Printa agora... Vamos todo mundo printar essa live... E compartilhar o que você teve na live... Vamos ajudar as pessoas... É... É a profeta... Tamo junto hein... Profeta Nato... Lá da Bahia... Profeta... Compartilha aí... Vamos aí... Atelier... Vanessa... Pessoal aí... Mariana... Que é uma profetinha também... Vamos compartilhar aqui... Vamos printar essa live... E vão me marcar... Eu vou deixar salvo aqui... Envie isso pra essa pessoa... Que é totalmente possível... Espírito Santo... Te ajudar... Nessa morte diária... Não viva pelo que você sente... Um grande beijo pra você... Boa noite... Conto com você... Guerreiros no tempo de posicionamento... Gabriel, eu preciso salvar... Como é que faz?